Tem a letra V Plínio, tem a letra A Plínio, tem a letra O Plínio, tem a letra S Plínio, começa com C Plínio, olha o nome Plínio Olha o Largo que vem na bicicleta, olha o Bruce ali atrás, o Bruce estava de olho na bicicleta, botar lá no lojão para vender, olha o Igor com o copo na boca, mas olha, para bater palma faz qualquer coisa Aí então agora vamos conhecer os dois contemplados aí que tem um novo motorhome construído aqui na aventura Vitória Motorhomes, olha só, nós vamos invadindo aqui, logicamente eles estão muito contentes, pode entrar aqui cinegrafista, vem subindo, pega a perninha Então dona Ilza e o seu Melo, parabéns aí pela aquisição deste equipamento, parabéns Quais são os planos do seu Melo? Muitos, muitos planos, de imediato a gente, aí já para o começo final de janeiro de 2011, a gente já pretende descer para o sul do Chile, quem sabe até o Ushuaia na Argentina Esse é o primeiro projeto, depois a gente deve subir para o Peru, até Machu Picchu no mínimo Esse é o projeto inicial, além do que, nesses dias até esse programa iniciar, a gente vai fazer pequenos percursos aqui para Santa Catarina, que é um estado maravilhoso Gente, a dona Ilza, ela não cabe em si de contentamento, está pegando um carro novinho, né dona Ilza? Um carro pequeno para limpar, quer dizer, uma coisa muito bacana, bem compacta, né dona Ilza? Como é que é essa sensação de receber esse carro novo? Ah, é uma sensação única, né? Porque, na verdade, eu estou esperando para ver como é que vai ser as viagens agora com ele pequeno assim, que é um carro versátil, que pode entrar em qualquer lugar Porque antes a senhora tinha um maior, né? Grande, é, que a gente, muito confortável também, mas que a gente não conseguia em todos os lugares que queria Esse a gente pretende ir em tudo, inclusive parar em estacionamento, supermercado, se for preciso, não tem problema nenhum, está muito bom Gente, mais uma família feliz, seu Melo, dona Ilza, aí com os produtos da Ventura Vitória Motorhomens Muito obrigado, pessoal, sucesso para vocês, tá? Obrigado Obrigado, valeu Aí o Melo indo embora com o seu novo Drubis Deirinho, deirinho, deirinho Bonito, deirinho Que coisa linda Eu disse para você que valia a pena Eu disse para você que valia a pena ver de novo essa matéria Muito bacana, gente, ó Mas uma coisa é toda essa nossa alegria de estarmos até agora com você Infelizmente, neste momento, 22 horas e 20 minutinhos O programa nosso de Joinville está terminando por aqui Lembrando você também que você que não viaja, quer matar saudades aí do campismo Você também tem a revista Motorhome Para ficar sempre atualizado aí nos assuntos inerentes, referentes ao campismo Revista Motorhome, que você pode adquirir através do www.revistamotohome.com.br É a última edição, é a de número 25 Essa que eu estou mostrando para você Abraço aí, meu amigo Sérgio Silveira Proprietário do Camping VIP Em Balneário Camboriú No bairro da Barra Que nessas alturas deve estar ocupadíssimo Deve estar lotado Vamos, quem sabe, aí fazer uma visita Quando passar um pouquinho esse ferro todo, né? E um pouquinho depois A gente, com certeza, vai estar por aí Meus amigos, muito obrigado E muito boa noite Até domingo à noite E não esqueçam, estou esperando você Aqui para mais um programa nosso de Joinville Com um sorteio Com um sorteio, ventilador e dois travesseiros do Lojambuzi Tchau, tchau, valeu Tchau, tchau, tchau